Quando eles batem numa guitarra quebrada As ruas têm um charme bem tropical As embaixadas que ficam sem opções Onde os turistas vão e se destampõem Você dançou em pleno fogo cruzado Se emmascarou e vai voltar pro passado Passou calor no barbequatorial Não tem confete, não tem mais carnaval You wouldn't know what to say to yourself Love is a poverty you could sell Misery waits and great come down Be a big dance Maré de azar Cantou canções funerárias Mas pros garanhões Que são de bronze anabólico vão tropeçar Na neblina do milênio Até cair e que se desinflarem You wouldn't know what to say to yourself Love is a poverty you couldn't sell Misery waits and great come down Trap it up baby Oh and now you've had your fun Under a mere condition sun It's burned into your eyes Beans you plain and left behind I see them rise and fall Into the jaws of a pestilent love You wouldn't know what to say to yourself Love is a poverty you could sell Is it a way to break your hell To be a big dance É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o lazer, o anzol É peroba do campo, é o mal da madeira É uma dita pereira, é madeira de vento É um mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da cuneira É a chuva chovendo, é conversa ribeira É das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na merda É pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto desgosto, é um pouco sozinho É um estrépio, é um treo É uma ponte, é um pingo, é um gano É uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da portada É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo É um marran, é um resto de mato Na luz da manhã São as águas de março fechando o verão E a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau É João, é José É um espinho Na mão, é um corte No pé, são as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra É o fim do caminho É um resto, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte É um sapo, é uma rã É um belo horizonte